Olá, boa tarde. Eu já começo falando com o Tenente Coronel Rioner aqui do BOP, que vai dar detalhes sobre esse confronto, né? Quem são essas pessoas? O que aconteceu? Essa é uma quadrilha que veio do estado de Alagoas para Goiás com a intenção de praticar crimes. A Polícia Civil de Alagoas, em contato com o Serviço de Inteligência do BOP, trocaram informações e nós sabíamos que essa quadrilha viria para aqui em detrimento dessas informações. O que foi apreendido com esse grupo? Uma pistola Glock, uma 380 Taurus, 5 kg de explosivos, 3 mil comprimidos de Ecas e 5 kg de maconha. Teve confronto também com a equipe do COD? É verdade. Posteriormente, nós irradiamos essa informação na rede e já no povoado de Rosalândia, próximo a Bela Vista, o equipe do COD conseguiu interceptar, houve um novo confronto, mais duas pessoas vieram a óbito. Foi apreendido com eles dois revólveres calibre 38, mais certa quantidade de explosivos e maconha.